A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 35 a 40 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa, uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar, felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar, em verdade eu vos digo ele mesmo vai singir-se fazê-los sentar-se à mesa e passando o ser virá e caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar, mas ficais certos se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão da casa, em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa, vós também ficais preparados, porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos a comemoração dos fiéis falecidos, no mundo inteiro as pessoas acorrem às igrejas e participam da santa missa, rezam pelos seus falecidos, tantas pessoas visitam os cemitérios, quando chegará a minha morte ou a sua morte? Deus sabe, mas vem uma segunda pergunta, como devo viver para estar preparado? Não é necessário ficar perturbados com a possibilidade da nossa morte, até porque se Deus nos ama e Ele ama de verdade, Ele vai chamar-nos no momento em que for o melhor para nós, com dez, com vinte, trinta, quarenta, cem anos, o que for, Ele sabe a hora melhor para nos chamar. Ficar preparados não é andar preocupados, ao contrário, com simplicidade viver um dia depois do outro. É a graça que nós queremos pedir ao nosso Senhor. Palavra de vida eterna.